E eu falei que hoje lá no monte eu mandei um vídeo lá na minha rede social, eu falei assim, olha, nós vamos cramar E eu convido a banda, toda a banda está comigo agora E eu falei assim, olha, nós vamos cramar em uma só voz Porque eu quero, eu não estou aqui para brincar, eu estou aqui para fazer a palavra de Deus E a palavra de Deus aqui, ó, ela diz que Ele pode fazer o impossível E eu falei, nós vamos cramar em uma só voz E todos que estão lá, vai sentir a presença de Deus Porque a palavra do Senhor diz para nós aqui, que em 2ª Reis, em 2ª Crótica vai dizer para nós Que aquele povo louvava e glorificava o Senhor, em uma só voz Eu vou convidar você a louvar conosco Porque Ele vive, o Indarpa, que todo mundo conhece Mas eu quero que você abra a tua boca De uma maneira que você nunca abriu, esqueça quem está do teu lado Quem está do teu lado agora é o Espírito Santo É o Senhor que está ouvindo o teu louvor, a tua oração Então nós vamos cramar em uma só voz Vamos cramar o Senhor E eu tenho a certeza que você vai sentir a presença dEle aqui Você vai ser impactado Mas você tem que abrir a tua voz Você tem que cramar o Senhor Porque você tem que dizer para Ele Por que você está aqui? Que você está aqui para louvar e glorificar o nome dEle Você não veio aqui à toa Só para ver cantor, só para ver pregador Não, você veio para glorificar o nome do Senhor Você está aqui para sentir a presença do nosso Deus E você vai sentir a presença do nosso Deus aqui Você vai sentir o agir de Deus aqui Eu convido toda a igreja a ficar de pé E você vai louvar conosco A banda vai louvar um pedaço do louvor E o resto quem vai louvar Somos todos nós Todos Vai abrir a boca Vai louvar e vai agradecer o nome do Senhor Nós iremos começar pelo refrão E nós vamos cantar Glorificando e exaltando o nome do Senhor Abra tua boca meu irmão Esqueça quem está do teu lado Se tiver vergonha Feche os teus olhos Mas nós vamos cramar Porque eu tenho certeza Absoluta Que aquela mesma nuvem Que permaneceu ali Entrou ali E os levitas não podiam ficar de pé Porque a presença do Senhor Se fazia naquele lugar Vamos começar Todo mundo comigo assim ó Porque ele vive Posso ver no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei E a minha vida Declare isso nessa noite Declara Está na mão de Deus Vai Ele está nas mãos Do meu Jesus Que vivo está Deus enviou Oh glória a Deus Cante conosco Seu Filho amado Seu Filho amado Pra perdoar Pra me salvar Oh glória a Deus Na cruz Na cruz morrer Oh glória a Deus Oh glória a Deus Oh glória a Deus Por meus pecados Mas ressurgiu E vivo com o Pai está E vivo com o Pai está Quando ele vive Posso ver no amanhã Porque ele vive Temor não há Mas eu bem sei Eu sei Que a minha vida Está na mão Do meu Jesus Que vivo está Só a igreja agora Aqui comigo Cante comigo Cante comigo assim O refrão Porque ele Eu quero ouvir vocês Abrindo a boca aqui Vamos lá, todo mundo Posso crer Eu amo Isso, está ficando lindo É para Jesus Vamos lá, melhor Vamos Vamos Vem Vem Amém. 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 Glória a Deus. Podeis assentar.